Que tal o Pagodão Religiante? E dá-lhe, 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 samba! É só de 10, vem no balanço gostoso com a gente Novidade dos Bambas, olha o sucesso Pra lá, pra cá, pra lá Adeus Bracês e vem gostoso assim Vem meu amor chegando pra cá O seu swing você vai gostar Vem meu amor chegando pra cá Nesse swing quer te arrepiar E se prepare que vai começar Balance o copinho pra lá e pra cá Então se prepare que vai começar Balanço! Abra os braços, vá! Balanço! Tá gostoso demais Que a coisa é gostosa E ninguém vai se dar Quando você provar Eu sei que vai gostar A coisa é gostosa E ninguém vai se dar Quando você provar Eu sei que vai gostar A swingueira dos pambas Mexe com seu coração Abre os braços, mãe, a balança e minha paz A sujeira dos planos mexe com o seu coração As mãos e balança! Tchau, tchau Olha a varredeira dos bambas Jogue a mãozinha pra cima, vai Bate na palma da mão Jogue a mãozinha, os bambas Diana, menina, danada, danada, rodada, tarada Saiu pra quê? Eu vou varrer, eu vou varrer E eu vou varrer, eu vou varrer Diana, casada, não liga pra nada Já é madrugada, está aqui pra quê? Eu vou varrer, eu vou varrer E eu vou varrer, eu vou varrer E eu vou varrer, eu vou varrer Cheguei agora e saí pra conquistar Cheguei agora e saí pra namorar Aqui nos bambas você vai me ver mexer Aqui nos bambas você vai Mãos em cima comigo Foi um, foi dois, foi três, foi quatro, foi cinco, foi seis Desde aquele que eu vou varrer E 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 eu vou varrer Pra cima Vai, jogue a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Vai, jogue a mãozinha Os bambas Diana, menina, danada Rosada, rodada, danada Saiu pra quê? Eu vou varrer Eu vou varrer E eu vou varrer Eu vou varrer Diana, casada, não liga pra nada Já é madrugada, está aqui pra quê? Eu vou varrer Foi um, foi dois, foi três, foi quatro, foi cinco, foi cinco, foi seis Ainda quero ver Eu vou varrer E eu vou varrer E eu vou varrer E eu vou varrer E eu vou varrer Jogue a blusinha pra cima, se dale Bate na palma, talão Jogue a blusinha Diana quer o quê? Diana quer barrer Diana quer o quê? Diana quer barrer Diana quer barrer Diana quer barrer Diana quer o quê? Diana quer o quê? Quero ouvir! Olha, a Diana quer o quê? E essa menina quer o quê? Olha, a Diana quer o quê? Pra cima! Diana quer o quê? Diana quer barrer Diana quer o quê? Diana quer o quê? Diana quer o quê? E olha, a Diana quer o quê? O sombra aí que eu quero ver 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 Quem não gosta de sombra Caia na pebrança, não é mole não Samba, todo mundo samba Caia na pebrança, não é mole não Samba, 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 samba do dedão O sombra aí que eu quero ver O sombra aí que eu quero ver O sombra aí que eu quero ver Seu batinha, sou bagaheadinha aqui nos plantas Seu batinha, sou bagaheadinha Seu batinha, sou bagaheadinha Quem não gostar de samba, cai a darquebrança Não é moridão Samba, todo mundo samba Ganha na quebrança Esse é os bobas do polvão Sambazinha, sambazinha do polvão Sambazinha, sambazinha que eu quero ver Sambazinha, tô na quebrada do negão Sambazinha, samba aí que eu quero ver Sambazinha, tô na quebrada do negão Sambazinha, samba aí que eu quero ver 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 Gostosa Eu vou sempre, eu vou sempre, eu vou sempre Eu sou sempre, eu sou sempre E sabe, sabe, sabe Você é pra samba Pode enxergar Vem com a manhinha que a meu lado é seu lugar Só de pensar que você quer fugir Sou lhe dizendo que vou te seguir Mamãe, e soube, soube, soube Eu soube aí, eu soube aí Eu soube aí, vai Eu soube aí, porra Eu soube aí, eu soube aí Eu soube aí, eu soube aí Eu soube aí Se já sambou, sacaneou Se não sambou, eu vim aqui pros mamãs que começou E quebre, 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 quebre aí Eu soube aí, eu soube aí Eu soube aí, eu soube aí Menina, vem pra cá Eu quero te mostrar, não é difícil de aprender E basta praticar Menina, vem pra cá Eu quero te mostrar, não é difícil de aprender Ó, chamei, ó, chamei E olha, chamega, maninha E desce e vai até o chão Joga pra cima, bate na palma da mão Essa galera vai chumar Ensame, ensame, ensame Eu soube aí Eu soube aí Eu soube aí Eu soube aí Quebre, 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 quebre Quebre aí Quebre aí Quebra aí Quebra, quebra, quebra Quebra, 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 quebra Quebra aí Indiribado contra baixo Mas o chave é sua ingeira Joga essa mãozinha pra lá e pra cá Pra cima, pra cima Olhe os novos Pra cima, pra cima Pra cima, pra cima Pra cima, pra cima Muita pra cima Quando lida você deixa doido Seu lindo sempre de eu vou te dar Toma, e você quer? Toma, toma, toma 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 E você quer? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma... Quer sambar? Por um acaso você tá com dor Fica gritando quando a gente faz amor Quanto não importa a maneira posição Quanto mais você gritar mais a vida é o meu tesão Por um abraço, você se tratou Tá brincando quando a gente faz amor Não importa a maneira, eu posto o chão Faz aceitar, mas aumenta o meu tesão Já descobri, não precisa me dizer Não é dor, mas esse grito é de prazer E quando grita, você deixa doido E você pede, eu vou te dar como E você quer, toma e toma E toma, 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 toma E você quer, 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 toma, toma, toma E eu sou um dos vás E aí, 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 aí Eu numa casa, você tá acostumado, né? Fica gritando quando a gente faz amor Não importa a maneira, eu posto o chão Faz aceitar, mas aumenta o tesão De ouvir uma mão Por um abraço, você tá acostumado Fica gritando quando a gente faz amor Não importa a maneira, eu posto o chão Faz aceitar, mas aumenta o meu tesão Já descobri, não precisa me dizer Não é dor, mas esse grito é de prazer E quando grita, você deixa doido E você ouve, você vem lá E você quer, teme, 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 teme Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma João não bebe, não fume, não foge Não faz, não faz, não faz Não faz, não faz, não faz Não faz, não faz, não faz Ele é demais O que só estuda Não caia na canaia Ele não influi Não bebe, não fuma Não faz, não faz Não faz, não faz, não faz Não faz, não faz Não faz, não faz Não faz, não faz Esse tem um papa, não joga morra Esse tem cerveja, é, coca, coca Ele não mora, tipo que foi umeduada Suor não bebe, não fuma, não faz Não faz, não faz, não fofa Não faz, não fofa Não faz, não faz, não faz Não faz, não faz Não foi, não faz Eu tô cansado dessa sua perfeição Teus alígis que tá se bem miseravão Vou te fazer uma mudança radical, sim Se não a galera vai cantar esse refrão Eu tô cansado dessa sua perfeição Teus alígis que tá se bem miseravão Eu tô te fazer uma mudança radical, sim Se não a galera vai cantar esse refrão João não bebe, não fuma, não foge Não faz, não faz, não faz, não foge Não, 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 não. Eu não quero nada por você, meu Mas você tá lembrado de que eu os convidem Prafum, 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 prafum Prafum, 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 prafum Me larga, me solta, me larga, me solta Não quero nada com você Não quero nada com você não Não quero nada com você não Eu sei que você tá lembrado de que eu escondi Profu, 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 profu Para fugir com você 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 Olha a suigueira dos mamas, meu irmão, pra você Toma a vara, vem devagarinho, vai Toma a vara, toma a vara, é que essa pega peixinho Toma a vara, toma a vara, toma a vara Eu me levava no de equilíbrio Vou te fazer mulher, vou te matar na lagoa Fazer o que você quer, bota isso não é sol Quer bem devagarinho Toma, toma para, toma bem devagarinho E toma para Toma para, toma para E pra pegar peixinho Toma para, toma para Toma bem devagarinho E pra pegar peixinho Puxa que tá vindo, puxa que tá vindo Puxa que tá vindo, puxa que tá vindo Puxa que tá vindo, puxa que tá vindo O que tá ouvindo? Puxa aqui com uma pó Toma para, bem devagar e bora Pinha pra pegar peixinho Toma bem devagarinho É pra pegar peixinho Toma para, toma, toma Pinha pra pegar cê quer quer Toma bem devagarinho Toma para, cara Garantilo Opa! Alô, minha galera, fora a saco de moçada Lá embaixo Show, show, show Você não sabe o que é Se gurilete é mulher Você é papo, é paixão Se vão fazer amor do chão, do chão Você não sabe o que é Se é bonita, tia, mulher Você é papo, é paixão Se vão fazer amor do chão, chão, amor do chão Chão, amor do chão Atenção abaixo do céu Chão, 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 chão Chão, 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 chão Você não sabe o que quer, eu vou roubar sua mulher Porque aqui na estação, olha que os pambas é carangiru Você não sabe o que quer, eu vou roubar sua mulher Aqui na estação, olha que os pambas é carangiru Carangiru, carangiru Show, 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 show Eu sou dos meus, eu sou dos meus, então vai! Eu disse que quer, quer, toma, quer, 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 toma Eu vou mandar, eu vou assim, eu vou mandar você Eu vou mandar, eu vou assim, eu vou mandar você pegar aqui Eu vou mandar, eu vou assim, eu vou mandar você pegar aqui Eu vou mandar, eu vou assim, eu vou mandar você pegar aqui Vá, vá, pega aqui, vá Vá, vá, pega aqui, vá Eu disse vá, vá, pega aqui, vá Vá, vá, pega aqui, vá Depois vai ficar bom, vai ficar bom Depois vai ficar bom, vai ficar bom Eu disse depois vai ficar bom, vai ficar bom Vá, vá, pega aqui e vai Vá, vá, pega aqui e vai Vá, vá, pega aqui e vai É bola, é bola, é bola, mãe É de 10, vem comigo assim, ó Se ninguém se liga e dueta a viola assim E ela não quer saber de nada Eita viola assim E ela não quer saber de nada Oh, viola dentro, viola fora Viola chora, que chora, que chora, chora Viola dentro, viola fora Chora, chora, chora Chora, viola, chora, viola Eu sou dos manos Vá, siriguito, siriguito Eita viola assim Ela não quer saber de nada Eu sou da viola assim Ela não quer saber de nada E a viola deu a louca Essa viola deu a louca Essa viola deu a louca E ela não quer saber de nada E essa violacinha E ela não quer saber de nada Viola dentro, viola fora Viola chora, que chora, chora, chora Viola dentro, viola fora Chora, chora, chora Babato, babato, canto Babato, babato Babato, babato, babato Babato, babato Babato, babato Babato, babato Rabato, babato Babato, 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 babato Madeira 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 Madeira, madeira, madeira Madeira, madeira, madeira Madeira, madeira, madeira Madeira, madeira, madeira Baixo, baixo Madeira, madeira Mãe Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, Cristina, Cristina meu amor, não dá paz pra mim Quero um futuro com você, mas você só quer pagode e curtir Cristina, Cristina meu amor, não dá paz pra mim Quero um futuro com você, mas você só quer pagode e curtir Esqueça tudo, Deus pode seguir no meu rumo, não dá pra continuar Com esse amor sem futuro, a nossa história de amor O fim do levo, olhe pro céu e veja partir o nosso amor Ah, isso aí! Ah, tudo acabou E o fim do levo, voou Ah, tudo acabou E o fim do levo, ensina meu amor Pare pra pensar, vim de tudo pro meu amor continuar a acabar Cristina meu amor, pare pra pensar, vim de tudo pro meu amor continuar a acabar Seria tudo e você nada Do que vim de tudo e você nada Do que vim de tudo e você nada Do que vim de tudo e você nada Olha a vozinha pra cima, pra frente e pra trás O fim do levo, voou Ah, tudo acabou Coisa linda E o fim do levo, voou Tudo acabou E o fim do levo E o fim do levo, voou E o fim do levo, voou Censina, acabou Eu sou dos bandas Vestida, meu amor, não dá mais pra mim Quero futuro por você, mas você só quer pra vodka e coutinho Vestida, meu amor, não dá mais pra mim Não dá mais pra mim Quero futuro por você, mas você só quer pra vodka e coutinho Esqueça tudo, eu vou seguir o meu rumo Não dá pra continuar com esse amor sem futuro A nossa história de amor, o Vitor levou Olhe pro céu e veja, olha a mãozinha pra cima Pra frente e pra trás, voa Ai, tudo acabou E o vento levou E esse é o nosso sucesso Ai, tudo acabou E o vento levou Oh, Cristina Oh, Cristina Quem quiser contratar os bambas É só ligar 071-264-9650 Me dá licença agora Eu vou badiar 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 Oh, olha a quebradeira aí, meu amor Vai começar o arrastão, vai começar o arrastão Se prepare, minha galera, que não tem mole, não Ganha na bubuca, deixe de mestreira Só chate na liga e levou-te a coelha Vai, 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 arrepita Barabatu, 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 barabatu Quebra, mamãe, quebra, mamãe, quebra, papai Barabatu, 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 barabatu Eu disse quebra, mamãe, quebra, papai Barabatu, 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 barabatu Quebra, mamãe, quebra, papai Quebra, mamãe, quebra, mamãe, quebra, papai Vem esquerdando meu pandeiro E Jones na vacação Se joga nesse bar, a nossa se arrastou Fica ligadinho que já vai passar O arrastão aqui dos mamas todo mundo vai gerar O arrastão dos mamas é só bagunçar Quebra a mãe, quebra a mãe, quebra a papai Quebra a mãe, quebra a mãe, quebra a paz Quebra a mãe, quebra a mãe, quebra a paz Olha o shotinho gostoso, olha o shotinho Pra tu falar pra ele, pra ele falar pra ela Na hora que ela vai, 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 vai Por todo mundo vai! Vou de cima, vou de cima, vou de cima Joga a mão pra cima Vou de cima, vou de cima, vou de cima Joga a mão pra cima Ei, vou de cima, vou de cima Joga a mão pra cima Você quer ver, fica Fica, fica, fica aí pra ver Você quer ver, fica, você quer ver, fica, 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 fica aí Você quer ver, fica, você quer ver, fica, 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 fica aí pra ver Você quer ver, fica, você quer ver, fica, 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 fica aí E essa menina já saiu pra namorar Não tem mais jeito, ela só quer zafiar Com meu pagode, ela só quer me agarrar Eu sou o bolo doido, eu vou Tô de aí, tô de aí, tô de aí, tô de aí Você quer ver, fica, você quer ver, fica, 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 fica aí pra ver Essa menina já saiu pra namorar Não tem mais jeito, ela só quer madirar No meu pagode, ela só quer me agarrar Olha que eu sou bolo doido e também quero beijar Cavalo doido, vai cavalo doido Eu sentei no meu cavalo para cavalgar Nem tanta situada não saiu do lugar Mas quando eu vi os bambas só gritava assim Vai, vai, vai cavalo doido Dá lixe cortada, dá lixe poada Senta-lhe a porrada, segura a peão Dá lixe poada, dá lixe cortada Senta-lhe a porrada, segura a peão Ô cavalo doido, vai cavalo doido Vai, cavalo doido Eu disse que vai, cavalo doido Vai, cavalo doido Papai, ai papai Com batom lindo você me chamar Ô papai, ai papai Com batom lindo ver você quebrar Eu sou dos bambas Se liga aí galera A luz tá só de dez Olha os bambas, se prepara Olha a bolsinha pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Eu sou dos bambas Vem samba, brincar, blá, 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 blá Ei, 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 ei Vem bota pra cantar E tava tremidinha E tava rodadinha Têm creme, danadinha Vem bota pra cantar Dá uma tremidinha, dá uma rodadinha Me pega, me puxa, balança Me pega, me puxa, balança Pois que eu vou atrás, deixe-me baixo Pega na botinha dela Pega na botinha dela Pega na botinha dela Não adianta mais fazer nada Cadê a tomada que agora vou me ligar, mamãe Pega na botinha dela Não adianta mais fazer nada Olha a coreografia com a gente assim Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Tô ligadinho, ligadinho em você Pare com esse papo que não pode que notar Se duvidar das coisas você quer me agarrar Pare com esse papo que não pode que notar É só no balanço dançando assim, vá Eu tô ligadinho, ligadinho, sim Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Eu tô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Eu sou quebradeira, eu sou dos bambas Sou swingueira, sou quebradeira, eu sou dos bambas É isso aí galera, vamos balançando gostoso Vem cá esquerdinha, vem a cabe com Jones Vamos fazer essa swingueira gostosa Todo mundo joga essa mãozinha em cima, joga essa mãozinha em cima É só cruzar, cruzando gostoso Vai, vai, pra cima Opa, eu já era, eu já era, eu já era E agora eu amo Daniela, já era Quando eu me rio e não me espero, já era Agora eu amo Daniela, já era Já era, eu já era Quando eu me ligo e não me espero, se liga Quem tem no nosso amor chegou ao fim Já não te amo mais, chega pra mim Te dei meu coração, você não deu valor Sou em outra, não me liga e acabou E agora eu só vou chegar ao fim, já não te amo mais, chega pra mim Te dei meu coração, já não me liga e não me liga e acabou Gabriela, já era Joga essa mãozinha em cima e cruza Agora eu amo Gabriela, já era Já era, já era Quando eu me ligo e não me espero, já era Já era, já era, já era Agora eu amo Daniela, já era Já era, já era, já era Se liga assim, ó E eu vou te dizer como é o nome dela Ela me ama, sou todo dela E a minha cara é metade O que eu sonhava encontrar Pra ser feliz de verdade Por toda eternidade Gabriela, já era Já era, já era E agora eu amo Daniela, já era Já era, já era Não me liga e não me espera, já era Já era, já era Eu amo Daniela, já era Já era, já era Não me liga e não me espera Abre que é sucesso Chora meu cavalo Agora ponho no meu cavalo Vai pro chacinho Vai sim Abre, abre, abre Abre, 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 abre 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 Abre que é sucesso Tô indo no meu cavalo Olha a sinheira gostosa Vem pra frente Vem pra frente Vem pra frente Vai que é grande Vai sim Abre, abre, abre Abre, abre, abre Eu disse Abre que é sucesso Periba do meu baixo E é alegria, é folia, é energia Isso aqui é os pambas da Bahia Opa, eu tô balancei E agora quebra pra valer Que só vai pra eu e você E agora quebra pra valer no balance, balance, balance Balance, agora quebra pra valer Que só vai pra eu e você E agora quebra pra valer no balance, balance, balance Balance, agora quebra pra valer Que só vai pra eu e você E agora quebra pra valer no balance, balance, balance Tá rolando o clima, o seu olhar no meu olhar Me conquistou, não como nada, cedo logo ensinar Eu já estou de chunga para o nosso amor Não como nada, cedo logo ensinar Eu já estou de chunga para o nosso amor Já fiz de tudo para ter você Gatinha, eu não sei o que fazer Seu bebo era tudo que eu queria Agora só te peço, vai Te peço, meu pai Descendo, 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 vai Beijinho na boquinha Vai até o chão Subindo, subindo, subindo Vai, beijinho na boquinha Me mata de tesão, mamãe Descendo, 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 vai E olha a beijinho na boquinha Desce, desce, desce Vai até o chão Subindo, subindo, subindo E olha a beijinho na boquinha Olha o balance, balance E agora quebra pra valer Que só vai dar em você E agora quebra pra valer Balance, balance, balance Eu não balancei, mamãe Agora quebra pra valer Que só vai dar em você E agora quebra pra valer Balance, balance, balance Tá rolando o clima O seu olhar no meu olhar Me conquistou Não como nada Chego logo em cima Eu já estou de cima Para o nosso amor Tá rolando o clima Chego logo em cima Olha só descer, só descer E olha a beijinho Descendo, descendo, vai Beijinho na boquinha Vai até o chão Subindo, subindo, subindo Vai, beijinho na boquinha Me mata de tesão Vamos, vamos, vamos E agora quebra pra valer Que só vai dar em você Balança, balance Agora quebra pra valer Balance, balance Agora quebra pra valer Balance, balance, balance Que só vai dar em você E agora quebra pra valer Balance, balance, balance Olha o pan, vai Olha o pan, sim É ligeiro Minha ideia forte Eu vou te dar Com o percalado É mais gostoso Eu sou dos bambas Tô aqui pra arrebentar Olha o pan E olha o pan Estre de Balacanã E olha o pan Estre de Balacanã E olha o pan Estre de Balacanã Faria porra O meu primeiro Receita boa Não vou te dar Ninguém dá papa Chega meus dedos Eu sou dos bambas Tô aqui pra arrebentar Olha o pan Vai E olha o pan Estre de Balacanã E olha o pan Estre de Balacanã Olha o pan Estre de Balacanã E olha o pan Balacanã E olha o pan Estre de Balacanã Balacanã E olha o pan Estre de Balacanã Estre de Balacanã Não tira ela não Não tira ela não Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou matando, eu vou matando, eu vou matando Não tira ela não Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou batando, eu vou batando, eu vou Eu vou passar a mão nessa menina Vem cá, passar a mão do seu papai E essa nossa Vem cá que eu vou gostar como é que faz Eu vou passar a mão nessa menina Vem cá, passar a mão do seu papai E se não aprendeu, eu vou te ensinar Vem cá que eu vou mostrar como é que faz Não, passa a mão, vai Não, não, passa a mão, não, vai Não, não, passa a mão E eu, eu vou passar a mão nessa menina Vem cá passar a mão no teu papai E se não atender eu vou te ensinar Vem cá que eu vou mostrar como é que faz E eu vou passar a mão nessa menina Vem cá passar a mão no teu papai E se não atender eu vou te ensinar Vem cá que eu vou mostrar como é que faz Mão, passa a mão, passa a mão Mão, mão, passa a mão, mão Mão, mão, passa a mão Mão, mão, passa a mão, mão Mão, mão, passa a mão Mão, mão, passa a mão, mão Mão, mão, passa a mão Mão, mão, passa a mão, passa a mão Eu sou dos famas Suigara Explosão, já acabou com a dança do verão Explosão, muito quente, quente, feito o rocão Explosão, nesse ritmo caliente que tem cheiro de camisa A lenda tão envolvente, quero dançar só pra mim Explosão, já acabou com a dança do verão Explosão, muito quente, quente, feito o camisa Explosão, nesse ritmo caliente que tem cheiro de camisa A lenda tão envolvente, quero você Veste um pouquinho, escorre, rebola pra todos Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Ei, jozinho É assim, vai O povo acorda, rebola, rebola, corpo de bola O cabelão que vai vendo vai Entrando no chão, você vai ver Daqui a pouco, o carro vai rever, vai rever, vai rever O povo acorda, rebola, rebola, corpo de bola Explosão, esse ritmo caliente que tem cheiro de camisa A lenda tão envolvente, quero dançar só pra mim Oh, coisa gostosa Vai baixo, vai baixo, vai baixo, vai baixo Vem cá, esguenzinha Vem cá, Bico Jones Chega aqui, peço de ruminho Vem cá, vem cá O balanço agora é esse aqui, ó Esse aqui, ó Vai, vai Vai, vai Domingo de manhã Domingo de manhã o sol me chamou Pra dar um rolê nas praias de Salvador Eu quero levar você, eu quero levar você Ah, 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 amor E água de coco, santo barra natural Eu passo de treino do maior achal Eu posso ir com a vida, eu volto tudo em cima Ah, 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 amor E hoje eu vou acordei Só abriu na janela E agora estou assim Os bobas, vá Mas quando chega o ponto sol Tenta avisar o final da tarde E agora estou assim Os bobas, vá Galera bonita, mal tanta praga Os bobas, vá Vem todo domingo e saio dos campos Os bobas, vá Galera bonita, mal tanta praga Os bobas, vá Vem todo domingo e saio dos campos Os bobas, né, de 10 Os bobas, vá Você não sabe de onde eu vim Me diz aí Você não sabe de onde eu vim, meu mãe Me diz aí Você não sabe de onde eu vim Me diz aí Vai, vai Quebra E olha que eu vim de Petrolina Eu vim Eu tô aqui E olha que eu vim da Salvador Eu vim Eu tô aqui E olha que eu vim da Suingueira Eu tô aqui E olha que eu vim dessa galera Eu tô aqui E olha que eu vim da Quebradeira Eu tô aqui E olha que eu vim da Suingueira Eu tô aqui E olha que eu vim da Quebradeira Eu vim Eu tô aqui E olha que eu vim da Suingueira Eu vim Eu tô aqui Atenção, chama Chama que eu vou Me chama que eu vou Arrastadinha, 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 arrastadinha Me chama, papai Me chama que eu vou Me chama que eu vou Me chama que eu vou Já na música Me chama que eu vou Eu vou quebrar agora 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 Abora 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 Eu sou dos bambás Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Por favor, прав, прав Meu percusão, meu percusão, meu percusão Vai, vai, vai Rebora, 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 sai Eu sou dos babás Ei, você 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 Ei, você